amanhecemos com um sol maravilhoso, mas como a maria está cheia não vai dar para caminhar agora na praia daqui a pouquinho a maria vai começar a baixar, a gente vai dar uma caminhada pela praia aqui em Una, na Bahia ó chegamos aqui de novo tá, perdi até a vaga aqui ó, porque botou o material aqui na minha vaga aqui, que eu estava acionado vou botar mais para baixo, como é que quando o pessoal chegar a gente tem jeito por aí, tá bom? o último que chegar já sabe né, mulher do padre hehehe e aí 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 é para ficar a porta aqui eu todo por todos dois e aí e aí olha oi tá vendo chegou a cláudia todo mundo esperando e todo mundo esperando Eu gostei dessa moleque. Você caiu a pá? Ei, já gostei de você. Rapaz, você demora demais, rapaz. Deixa aí, depois tu arruma, depois tu arruma. Desliga a chave aí, meu filho. Tu com malte, só toma brama, tu com malte. Caralho, cervejeiro. Aqui o Márcio Acácio, Churrasco. E nada de Raulino, nada de Júnior. Pessoal muito juvenil. É o seguinte, o regulamento é o seguinte. Entrou no portão primeiro, quem entra no primeiro portão, tá salvo. O último é a mulher do padre mesmo. Não tem conversa. Acabou. E aí, gente. Estamos aqui no paraíso, aqui em Una, sul da Bahia. Estamos reunidos aqui com os amigos aqui, fazendo churrasquinho. no Brasil. Olha, disseram que chegou Raulino de moto aqui, eu não acredito que é Raulino de moto, não. Não é Raulino, não, rapaz. Chegou todo mundo, só não chegou Raulino. Que diabos é isso? Meu pai do céu. Vai ficar aparecendo aqui, rapaz. Rapaz, eu tô hoje, rapaz. Vai, corre. Gihanna. Gihanna. Tudo bem, Gihanna? Beleza pura. Gihanna. Aí, tranquilo. Chegou o pessoal aqui que tá falando no açaí em Ilhéus. E aí? Ele veio pra cá com o vinte da caixa. Ah, pai, é você, camarada. Oi, camarada. Ele vem já pegou assim. Já pegou a régua. Tá longe já, rapaz. Só não chega Raulino e Júnior. De boa, meu. Uma e cinquenta. Já vai dar duas horas da tarde. Só tem a Irene aqui e a Maria Clotilde e nada do jaca. Raulino chegou primeiro. Raulino. Raulino chegou primeiro, rapaz. Atrás chegou o Júnior. Júnior é a mulher do padre, então. Desde as oito horas da manhã. Desde as oito horas da manhã, esperando os caboclo chegarem. Era pra vocês estarem lá na pista esperando a gente. Ó, ó, ó. O Raulino chegou primeiro. Júnior é a mulher do padre. E a amiga Ivone. Bom, o Júnior chegou. Júnior chegou. Júnior chegou. Júnior chegou atrás. Então, Júnior é a mulher do padre. É, né, foi eu que deixei. Foi eu que deixei ele passar na frente. Eu falei pra você não esperar Raulino que você ia virar a mulher do padre. E eu vim na frente e aí quando chegou aqui eu deixei ele passar na frente. Pra ele não ficar mal. É, ó. Se lascou. Falei pra você. Ó, vizei. Ó, vizei. Ó, vizei. Ó, vizei. Ó, vizei. Foi eu que deixei ele passar na frente. Foi. Já que entrou na frente, então o Júnior é a mulher do padre. Júnior é a mulher do padre, ó. Para em qualquer lugar e depois se ajeita. Vamos pro churrasco. Vamos pro churrasco. O momento é o seguinte. Entrou no portão primeiro? Quem entrou no portão? Quem entrou por último? O último é a mulher do padre mesmo. Não tem conversa. Acabou. Quem entrou por último? Quem tá por último? Quem tá por último? Mulher do padre! Mulher do padre chegou por último. Ô, Júnior. Deu uma ré aqui, ó. Deu uma ré aqui mesmo. Não vai lá ficar na porta aí? Ajeita. Vamos pro churrasco. Depois ajeita. Vamos pro churrasco. Depois ajeita. Ó a Luciana ali atrás, ó. Eee. Tudo bem? Lorena, Lorena. A Lorena na área. Vixe. Já deixei o rastro pronto. Já, oxe. Já estamos bêbados já. Chegou já, Caí. Chegou a expedição sem rumo aí, ó. A mulher do padre chegou. Chegou a mulher do padre. Ah, não. O Júnior que é a mulher do padre. Não volta já, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Lorena. Lorena, minha linda. Foi... Demorou, Lorena. Demorou? Meu Deus. Ela foi preparada até umas horas. Demorou. Ah, a gente é um mau amigo. Olha, tá vendo? Aqui. É macho? Júnior. E aí? Tudo bem? E aí, como é que você tá? Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Júnior? Prazer. Olá. Prazer. Caralho. Caralho. Olá, gente. Olá. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito prazer. Tudo bem? Ih, cachorrinha lá. Não tem bem-vindos a também não. Não tem bem-vindos a também não. Chega esse aqui, já que eu me... Vou botar 300 segundos que eu vou botar. Eu vim dele aqui, filho. Sai fora. Prazer. Tudo bem? Ivone, Ivanês. Não precisa ser que a irmã. Ivone, Ivanês. Eu vou mandar um vídeo e mandar direto. Você vai ver. Aí ele chegou ali. Entrou numa rua. Chegou lá na rua. Não tinha passagem. Aí eu saí e saí na frente dele. Mulher do Padre. Mulher do Padre. Os últimos serão os primeiros. É o último quem é? É o último. É quem chegou no portão pra cá. Ficou fora. É o último. É regulamento. É mulher do Padre. Mulher do Padre. Já tinha estipulado já. É regulamento. É regulamento. É regulamento. Não, não, não. É regulamento. Chegou. Chegou por último. É mulher do Padre. Eu rugby. O né, o nămzia 17, o century e o de Jamar. Tárja. Tempo e dê. Tchau! 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 Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Junior, ficou contra a luz aqui, ficou pretinho Junior, expedição sem rumo Ele erra o caminho, fala que é sem rumo Louvena no sofá da Irene Aí, gostou desse sofá? Gostou desse sofá? É, então tá aprovado então? Tá aprovado aí Vou ter que fazer um sofá igual esse aí agora Não tem jeito Ó, o Márcio vai arrancar a pia ali Rapaz, mamãe Mamãe Ivone, Ivone, Ivone também Ivone, Ivone também E aí, já sei de tipo moço, mas t party E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto